Seja bem-vindo aos novos estúdios da IPP-TV. Antes de tudo, nós da IPP-TV queremos dizer a você o nosso muito obrigado. Tudo isso começou apenas com um sonho, com muito esforço, dedicação e também com a sua ajuda. Com apenas sete meses de existência, a IPP-TV ganhou proporções gigantescas e nesse mês de fevereiro estamos inaugurando o novo prédio da IPP-TV. São quatro novos estúdios equipados com tecnologia de ponta para entregar a você o melhor conteúdo cristão reformado. Mas para que o Evangelho do Senhor continue a alcançar mais lugares e mais vidas, precisamos que você que nos assiste se torne um parceiro missionário da IPP-TV. É isso mesmo. A partir de 30 reais por mês, você já consegue contribuir para que a sua TV missionária continue funcionando e também expandindo. Aqui embaixo no vídeo estarão todos os dados da Junta Missionária de Pinheiros para que você consiga contribuir conosco. IPP-TV, a sua TV missionária.